Música Deus todo poderou, nós nos agradecemos pelo momento que estávamos aqui superando todas essas dificuldades, esse conforto na verdade foi um desafio para nós e nós conseguimos dar a luz necessária para que a gente estivesse aqui hoje e fazendo realizar mais esse evento da liquidação pedimos a Deus também que ele ilumine a todos que estão na estrada ainda para chegar que nos leve de volta para casa na paz de Deus que hoje aqui possa ter uma mais perfeita harmonia, uma mais perfeita ordem ilumine a mente de todos os jurados para que seja feito o trabalho na paz e com tranquilidade e que sejam dadas notas e feitos julgamentos que sejam compatíveis com a sua memória com a sua consciência e que seja feita a vontade de Deus Pai nosso que está no céu, tanto de caro seja o vosso nome seja o vosso nome, seja o vosso nome, assim já vem a nossa notar assim já vem a nossa notar, assim já vem a nossa notar e aí e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso? Se inscreva no canal. 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 visita no canal. Se inscreva na canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Com 40 pontos, vai novo! Melhor regente com 39,8 pontos, Monsange! Tivemos um bate com dois itens, dois itens, ginásica e pelotão cívico. Melhor peatrão coreográfico, com 59 pontos, Monsange! Melhor baliza com 45 pontos, Monsange! Melhor amor com 40 pontos, Bamoki! Melhor cartel estandarte, com 50 pontos, Bamoki! Antes de divulgar o resultado da corporação musical, eu quero convidar o representante da Panjato para receber seu troféu de participação especial. Resultado com a corporação musical, Nivel 4! Monsange! Em segundo lugar, antes... O quê? Antes nós vamos ter... Me dá uma saquinha sobre isso aí, a camisa! Só uma! Antes nós vamos ter... O sorteio de duas liras camisas... Da banda... Pirineiro de Jeraçai! Ok? E depois eu divulgo o resultado! Calma, João! Tá legal também, rapá! Tá legal? Peraí! Peraí! Monsange! Líder! Aource! Peraí! Peraí! o que eu acho que vai ser a segunda camisa agora foi ele foi ele foi ele aqui dentro vamos lá, servir aí a segunda camisa tá montando lá, já tá chegando lá pessoal olha eu tô esperando todos vocês lá em Sendo Amado na minha terra, vocês vão ser muito bem conseguidos ok, você vai Antônio Marcos Marce também vai, Pedro vai, Pedro vai Orlando de Pestã nem dizer que vai tá aqui ó, ser aspirado pra ganhar a segunda camisa Flamengo ao Sérgio em segundo lugar 158 pontos vírgula 66 Vamoque Vamoque de Guiaxá Vila e em primeiro lugar Vamoja usando o representante da Vamoque Ainda quer se deixar sem desafio assim seria a Misaque Música E em primeiro lugar, com 160.2,58, Banda Marcial São José! Música 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 Música